Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos e o nosso episódio de TopCraft. Nossa linda e amada série de Minecraft e Marvel, Minecraft 1.17 com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil. No vídeo de hoje, uma gente linda, lajota, tem que fazer lajota dificuldades. Gente, estou totalmente infectado pelo Dark Leaking. Tanto que a minha espada virou uma espada de Dark Leaking, virou a Leaking Demon. Olha que da... Não, mas minha espada é da hora, hein? Porém, tem um grande problema com isso, que é se alguém me ver assim, eu estou simplesmente ferrado. Não adianta só tirar o manto. Se eu tirar o meu manto aqui do clã do Coelho Dourado, vocês podem perceber que ainda está na minha pele. Então eu vou continuar infectado. Então eu tive uma ideinha para fazer isso. Eu preciso melhorar a minha capacidade de fazer o Leaking. Minha capacidade de utilizar o Leaking, na real. Vamos falar isso igual o lajota gótico, que eu gosto de... Eu vou aproveitar que está de noite, vou falar na louca, acho mais legal. Então antes de eu falar para vocês, gostaria de pedir para todo mundo. Deixa o gostei no vídeo. É muito importante você deixar o gostei no vídeo do mano lajota, por causa que TopCraft está definitivamente sendo a maior série de todo o canal durante a minha vida toda no YouTube. E eu estou extremamente feliz com isso. Então se você está feliz também aí, você está curtindo a série, você está fazendo o seu dia mais feliz igual você está fazendo o meu. Deixa o gostei aí. Essa é a sua forma de fazer o famoso tipo, você quer abraçar o mano lajota? Abraça o gostei, abraça o gostei. Não quer abraçar, quer um toca aí? Dá um toca aí no gostei e por aí vai, por aí vai. Só não pode beijar não, tá bom? Enfim, por aí não depende. Não, não, pera, pera, pera. Também queria aproveitar e pedir para todo mundo se inscrever no canal, que a gente está quase chegando a 800 mil inscritos. O canal está tendo um boom enorme e eu estou extremamente feliz e grato com vocês. E a gente já tem 730 mil inscritos. Parece que foi onde a gente chegou a 700 mil. Vocês lembram da gente comemorando? Então, cara, de verdade, obrigado. Enfim, bora se inscrever aí. Por incrível que pareça, ainda 40% da galera que viu os vídeos não são inscritos. Então, por favor, se inscreve, dá uma chute para o mano lajota e é isso. Bora para o vídeo que eu quero fazer a minha intro gótica. Olha que legal. Top City. Ai, ai, minha linda e amada Top City. Realmente, eu estou trabalhando bastante ultimamente no meu projeto de fazer a cidade renascer das cinzas. Basicamente como uma fênix, como o caos. E agora que eu descobri o Likin, cada vez mais eu estou próximo disso. Olha como a lua é bela. Vocês já perceberam que a cada dia que passa a lua está diferente? A lua nasce e morre toda vez. Ela se rejuvenesce, ela renasce das suas cinzas. Começando daquela primeira fase que ela não tem nada, até ela ficar cheia e diminuindo e não ter nada novamente. E depois ela começa a nascer de novo. A lua é bela por causa disso, assim como a chuva. Porém, a chuva é um pouco diferente. Sempre chove durante a noite em Top City. Por quê? Porque a cidade chora. Assim como a lua está renascendo, todas as vezes a chuva é nada mais, nada menos do que um sinal que a cidade precisa renascer. E a única forma de a gente conseguir isso é através do caos. Porque só com o caos a gente vai conseguir arrancar todas as impurezas da cidade. E a primeira forma de caos já está começando a nascer. Começou com os coelhos dourados, depois o Foca assumindo o poder à força, mudando a cidade. E agora está tendo uma rebelião contra o próprio Foca. Se vocês notarem, tem vários banners de fora Foca e tudo mais. Porém, a gente precisa fazer uma coisa antes de ver tudo isso aqui. Eu preciso aprender a controlar o líquido que está no meu corpo. Porque se ele ficar se expandindo assim como está agora, o pessoal vai me conhecer. E se alguém me ver assim, eu vou ter que silenciar essa pessoa. Então, antes que as coisas fiorem, olha o estado do coitado ali, é o caos agindo nele. Mas ele vai ficar melhor em breve. Eu preciso arrancar isso de mim. Então, vamos para o shopping, vamos no salão de beleza e vamos utilizar uma maquiagem para tampar todo o líquido do nosso corpo. Porque eu preciso aprender a controlar ele, mas enquanto eu não prendo, vamos fazer alguma coisa a respeito. Pronto, aproveitei aqui também, troquei de roupinha por causa que ninguém pode me ver com aquele manto. Eu passei de uma forma despercebida, mas vai que alguém descobre alguma coisa, né? E, na real, eu ia passar escondido, mas como eu estou com a minha roupa normal, agora não tem problema, né? Vamos dar uma olhada no que estão fazendo com a cidade ou não. Tá bom, a Júlia espalhou o eleições, vote para deputado, interessante. Não sei como que vai funcionar ainda, mas caso eu ganhe, eu me candidatei. Então, caso eu ganhe, eu posso fazer mais leis para gerar mais causa. Então, eu estou de boa quanto a isso, vou deixar rolar. E, bom, olha só tudo que está rolando com a cidade. Colocaram um Fora Foca aqui no meu Coelho Dourado também, mais banner das eleições. Outro Fora Foca, e o que que é isso? O que aconteceu com a minha loja de carros? Eu, sinceramente, não ligo muito, mas o que aconteceu com a minha loja de carros? O lugar preto e vermelho, Foca traíra, golpista, Fora Foca, Fora Foca. Tá, pelo que tem que dizer que é um local que é um local onde a gente foca, né? E aqui tem uma estátua gigante do Foca, mas que também está toda zoada, né? Tem umas máscaras do Vingador mascarada aqui e ali, um montão de Fora Foca. É bem como eu falei, eu fico muito triste de ver essas coisas aqui. Porém, não adianta me importar com isso, não adianta resolver isso, porque a única solução... Olha, olha o estado que a cidade está, olha o estado que as pessoas estão. Elas estão perdidas, elas não são mais elas mesmas, elas foram corrompidas. A única forma de resolver esse problema é destruindo a cidade, acabando com tudo. E só assim fazendo a cidade renascer com o caos. E todo mundo, finalmente, vai poder estar unido de novo. E eu não sei se vocês perceberam também, mas... Falavam, falavam, falavam... A Bigodes faz falta, não faz? Porque não importa quem está no poder, se é o Apu, se é o Foca, se é, sei lá, esse bloco de gelo... Pode ser até esse slime aqui dessa loja ou a pessoa que tem o poder. Enquanto a Bigodes existia, todo mundo tinha medo. Através desse medo, ninguém fazia nada. Foi só a Bigodes acabar que fizeram isso. Porém, não tem o porquê a Bigodes voltar, por causa que eu só ia estar contendo mal com isso. Eu tenho que acabar com tudo. Hoje, nós vamos aprender a dominar o líquido no nosso corpo. Porém, antes, eu tenho que ir para o nosso AP. Então, vamos passar aqui no elevador. Tá, estamos aqui no nosso AP. A gente só precisa achar uma forma da gente ir para lá agora de boas. Eu tenho que ver onde o Pedro que está na cidade para ver se consigo ir para lá ou não. Aliás, ué, por que eu estou cheio de novo? Por que eu não sei com a minha maquiagem? Por que o líquido voltou no meu corpo? Calma, calma, não. Tá, pera. Sua maquiagem não está dando conta. Tá, eu tenho um plano. Eu vou passar mais maquiagem, vou ocultar esse link do meu corpo e vou dar um jeito de falar com o Pedrux. Assim, eu já resolvo dois problemas numa só, vocês vão entender. Só me arrumar antes de novo. Bom, estamos agora devidamente trajados. Podemos agora iniciar esse pequeno plano. Bom, primeiramente, vamos ligar para o Pedrux. Alô, alguém? Alô, alô, YouTube Pedrux, é você? Sou eu, quem está falando? É o Lajota PVP, está aí? Está me ouvindo? Alô? Sim, sim. E aí, Lajota, tudo bom? Fala. Não muito, cara. Eu estou me sentindo muito mal. Tipo, desde ontem, não sei o que aconteceu. É como se tudo fosse, sabe, desmoronar. Eu estou mal, eu estou mal. Você consegue vir aqui no prédio me ajudar, me tratar? Eu sei que você é dono do hospital aí. Ok, consigo sim, consigo sim. Estou chegando aí rápido. Tá bom. Bom, gente, agora o Pedrux vai vir para cá e o meu plano é o seguinte, eu vou fazer o maior escarcel, fazer o maior choro do universo para ver se ele me leva para o hospital, porque meu plano é ir para o hospital. Então, calma que vai dar. Eu tenho que levar ele para o hospital, fazer ele me tratar e depois fazer ele embora e eu tenho que ficar no hospital ainda. Então, eu vou fazer o show, fazer o show. LG, LG, você está aí? Oi, oi, tudo bom? Tudo bom sim, mano. Você está bem? O que está acontecendo com você? Então, eu não sei bem o que aconteceu ontem, porém, eu estava andando pela cidade e eu comecei a ver tudo muito embaçado, muito estranho, sabe? De quando eu voltei para casa, eu estava passando mal. Estava mal, não quero nem entrar em detalhes, eu fico até com um pouco de vergonha, sabe? Porém, eu não sei, eu vou morrer? Como eu faço para saber se eu vou morrer? Você é médico, né? Ai, ai, está doendo! Ai, ai! LG, eu estou preocupado, você deu um grito muito estranho agora, então eu vou ter que te levar para o hospital, vem aqui. Como que eu entro na ambulância? Bom, infelizmente, a gente não tem recurso para entrar na ambulância, então sobe aqui em cima e você já vai chegar lá. Tá? Chegamos. Estranho. Vai, vem cá. Eu vou pegar uma injeção para você. Não, 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 eu entro, eu entro, calma, calma, tá bom, tá bom. Não vai me ajudar assim, não. Eu estou mal errado aqui, vem para cá, vem para cá, para a sala aqui. Tá bom, tá bom. Deita aí, senhor LG, deita aí. Pronto, pronto, estou deitado, eu vou morrer, me ajuda, doutor. Meu Deus, você está muito estranho mesmo. Agora que eu estou vendo, você está com os olhos meio diferenciados mesmo. É que é assim, eu sei que é estranho, mas por incrível que pareça, até hoje eu sou a única pessoa que eu conheço que tem olho rosa, né? Isso é meio estranho, não é mais? Não é rosa que eu estou falando, eu estou falando de olho azul. Azul é o teu. O meu não. Sim, o teu. Enfim, depois a gente vê isso aí, o que você está sentindo no geral? Eu estou sentindo uma dor bem aqui e um mal estar meio ali, daí eu estou meio tosse. Tem aqui uma caixa de remédios, eu vou colocar aqui perto de você. Tá. Tá, eu vou colocar aí um paracetamol, vou te indicar aqui. Tá, paracetamol. Vou te indicar um Descripts Cromiricinolazona aqui. E bom, você tem mais algum sintoma? Ah, eu estou sentindo um pouco de dor de cabeça. Daí, quando eu era criança, eu tomava o Spin Explaining, se tiver esse daí também serve. Hum, isso aqui não vai ter não, hein? O que é isso? É um remédio para dor de cabeça. É o mesmo do cara que fez o tiros bem com o tiros bagua. Ah, mano, eu não vou saber o que é isso aí, não. Mas enfim, isso aí não é remédio. Deve ser magia mesmo, né? Mas... Ah, tá bom. Ai, ai! Foi mal, deu uma apontada aqui. Você está muito estranho. Tá, ele já não está parecendo que está melhorando muito, não. Mas os remédios eu acho que vão fazer efeito. Eu acho que você tem que ficar de repouso agora só. Ah, ah! Tá bom, tá bom. Posso sair quando daqui? Daqui a uns três dias, eu acho que é o suficiente. Tá, você vem ou só me sentir bem ao saio? Hum, não. Eu venho aqui e vou avaliar seu estado, hein? Tá bom, tá bom. Então, até depois. Ah, ah! Desculpa. Tá bom, tá bom. Eu ainda vou... Na verdade, espera um pouquinho aí. Tá, meu Deus do céu. Tomara que ele não faça nada louco. Preciso que ele acredite que eu estou mal e me deixe aqui. Não estou vendo tudo que dá. Tá bom, LG. Como você está meio estranho e é um estado esquisito, eu vou ter que tirar seu sangue para ver o que está acontecendo com você. Vamos lá? Ah, ah! Oh! Para, quer encarar o meu sangue ou o mozóio? É, tá bom. Para, para, porque meu sangue está azul? Eu não sei porque seu sangue está azul. Todo mundo aqui é vermelho. Ah, estou muito doente, estou muito doente. Enfim. Descansa. Eu vou analisar isso no meu laboratório ali. Enfim, até mais. Tchau, doutor. Obrigado. Obrigado, obrigado. Tá bom. Boa, boa. Conseguimos enganar ele. Pelo jeito ele saiu. Olha, está longe agora. Calma, ele está ali. Olha, ele está indo para outro lugar. Boa, consegui uma chance perfeita. Tem câmera aqui? Não, só tem TV. Ah, então está ótimo. Boa, vamos aproveitar essa deixa para a gente vir aqui no laboratório ver aqueles Warden e fazer os testes que a gente precisa. Então, vamos, vamos entrar aqui. Pronto. Chegamos aqui, comer bolinho, uma maçã, pegar a nossa espada do Licken e vamos. Bom, temos aqui o Warden. Olha, o que é aquilo? Tá, só tem um deles, mas tem o Warden, é o que importa. Ametista e Nator. O que é isso? Laboratório biológico. Tem um olho, sangue, umas coisas loucas ali. Olha, o que aconteceu com isso aqui? Desligaram o portal do Licken? Não, não desligou. Ele continua funcionando como antes. Ai, como aqui é quentinho. Nossa, aqui é tão bom. Nossa, como eu me sinto bem aqui. Ó, eu já... O Licken já está espalhando no meu corpo mais rápido. Eu nem precisei entrar na dimensão. Tá, mas isso não é bom por causa que eu não queria que ele aparecesse agora em mim. Eu estou fraco, ainda bem que eu vim para cá. Bom, eu vou ficar aqui agora, parado um tempo perto do Licken para me acostumar com a situação. E daí, daqui a pouco a gente vai para o laboratório. Pronto, finalmente fizemos isso. Agora a gente pode sair daqui. Eu quero ficar, eu sinto que eu preciso ficar aqui, mas agora não é a hora. Eu tenho missões para fazer agora. Agora o que eu preciso fazer é conseguir chegar perto desse Warden. Eu não sei se eu posso entrar aqui, se está aberto aqui para entrar. Será que ele vai me atacar? Acho que não. Bom, eu vou roubar esse Warden por agora. Eu vou pular aqui. Pronto. Tá, eu vou ficar parado com ele aqui por um tempo até eu conseguir controlar o Licken interior do meu corpo e conseguir me camuflar. Eu acho que se eu ficar perto do Warden, que é a maior fonte de Licken desse mundo, eu posso facilmente me acostumar a outro tipo de situação. Então, o meu plano é ficar aqui agora. Vou ficar assim. Vou ficar com a minha espada também por causa que ela transmite Licken. É, vamos esperar um pouco agora. Tá, eu acho que de treinamento por hoje já está bom. A questão é, será que eu consegui controlar o Licken interior do meu? Cara, eu consegui. Eu consegui! Agora eu posso ter o Licken em meu corpo. E, bom, pelo menos escondê-lo consigo sem usar maquiagem. Eu não sei se eu consigo ativar ele. Por causa que eu me sinto forte bem quando estou com ele, mas eu não sei se eu consigo ativar ele a qualquer momento. Porém, o fato de eu conseguir controlar ele perto de um Warden já funciona. Será que lá eu consigo também? Vamos ver, vamos passar bem perto aqui do portal. Sim! Não aconteceu nada. Da outra vez só eu vim pra cá, eu já perdi o controle. Isso é perfeito. Isso é incrível. Significa que eu posso voltar para a dimensão dos Warden em breve. Enfim, é melhor a gente sair daqui antes que alguém perceba a gente. Ainda mais antes que o Pedrux volte. Tá, conseguimos tudo. O Pedrux está chegando. O Pedrux está ali, nem ferrando. Calma, vamos esconder. Tá, ele subiu para a sala dele. Pera, passa correndo, passa correndo, passa correndo, passa correndo, passa correndo. Tá, calma. Tá, vai fingir que a gente está bem agora. Vou olhar meu paciente agora. E aí, LG, como é que você está? Oi, estou bem. Me sinto novo. Acho que passou sintoma. Acho que no final era só uma gripe, né? Hum, uma gripe não fica assim. Enfim, eu ainda não analisei seu sangue, eu tive que tratar de outras coisas antes. Mas, bom, eu acho que já que melhorou, os remédios deram certo, não devia ser nada mesmo, não. Eu posso sair daqui já? Como que é? Pode estar. Já vou te dar aula. Oh, 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 oh. Estou até mais leve. Doutor Pedrux, tu é o cara, hein? Obrigado, estou te devendo uma. Ah, relaxa, relaxa, gente. Estamos juntos, então. Eu tenho que pagar, só sair, tem que se dar algum papel. Aqui é hospital público. Só eu que me pago aqui. Então, tá bom, toma um biscoito da amizade. Beleza, cadê o biscoito? Ah, tá bom. É um cupcake, mas eu fingi que é biscoito. Pode crer. Tá bom, tchau. Tchau. E pronto, chegamos em casa mais fortes e cada vez mais perto de Okunstall, o caos definitivo. Bom, esse projeto hoje é uma mini roubada no ardem para nós. Funcionou bem, tivemos um ardem de estimação e hoje é uma lua que está nascendo. Significa que um novo ciclo está por vir. Em breve, Top City. Em breve vocês verão toda a verdade. Ai ai. Oh, ela está ali. Oi. Oi. Ué. O que ela está fazendo? Fofa. O que ela está fazendo?